Oh! Cá está ele! É o que te diz perfeito! O pateta alegre, contenta-se com um pouco e anda sempre satisfeito. A menina tem aqui três pretendentes. Diga lá, qual dos três é que escolheria para enamorado? Olhe, sabe que mais? Ah, espera, 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 menina, não escolha já. Ainda falta um. Iamos esquecendo de lhe apresentar uma nova figura lisboeta. Lisboeta e português. Mas quem? Um momento! Mas onde é que ele anda? Oh! Cá está ele! O pateta alegre! Quem é que eu deveria dizer? É o que te diz perfeito! O pateta alegre, contenta-se com um pouco e anda sempre satisfeito.